Salve galerinha dos jogos e programação Vamos continuar aqui com o Arduino Dessa vez a gente vai estar vendo um joguinho Tetris que eu fiz Para o Arduino, utilizando a biblioteca tvout.h Vou deixar tudo na descrição do vídeo O pessoal dá uma analisada aí O joguinho é baseado no mesmo que a gente fez com o Allegro Eu só fiz as alterações aqui para o gráfico Que é diferente Aqui no Proteus eu vou estar mostrando as ligações Como eu fiz a ligação, bem simples As saídas de áudio e vídeo O áudio vai ali no pino 11, pino PWM O vídeo vai em dois resistores Um de 470 e um de 1K5 O primeiro vai ali no pino 9, PWM E um K5 vai no pino 7 Que é digital mesmo Aqui tem os botõezinhos, quatro botõezinhos Nenhum segredo, né? Vou mostrar aqui como é que está Aqui está os botõezinhos que eu estou utilizando Uma plaquinha aí de um rádio que eu tirei Ali temos as saídas de áudio e vídeo Utilizei as cores branco e vermelho, tanto faz O importante é ligar certo Ok? Vamos fazer um teste para ver como ficou E aí É isso aí, espero que o pessoal tenha gostado aí, eu vou continuar jogando aqui. E até a próxima aí galera, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho